Esse é o vídeo do Mês nas Mulheres. E ele começa pelo começo. Não, não, por esse começo. No começo do vídeo. Se o assunto é mulher, tem que ter mulher. Várias. Gente como a gente. As mulheres que são mães, as que não são. As que escolheram não ser. As que ainda não cresceram. As que amadureceram. As que se encontraram. E as que estão tentando se entender. Mulheres são fortes. Peraí, pessoal. Só temos essa imagem pra representar a força das mulheres? Força aí, guerreira. Por que rosa? Não. A gente quer falar das mulheres que amam. E das mulheres que se amam também. Porque amar é revolucionário. E não vamos esquecer das manas que se ajudam, se apoiam, não importa a emergência. É bom saber que a gente não tá sozinha. Somos femininas, ousadas, teimosas e corajosas por natureza. Não, não foi bem isso que eu quis dizer. Volta um pouquinho. Repara, feminino vai além de ser mulher e mulher vai além de feminino. Esse negócio de rótulo e padrão tá sendo quebrado. A gente aprendeu a se inspirar uma na outra. E quando mulheres se juntam, coisas incríveis acontecem. Mês das Mulheres no GNT.